Eu não sou obrigado a ter um seguro atrelado a minha conta, eu não sou obrigado, não tem quem me obrigue a isso Salve família, bem-vindos ao canal Família Nery, meu nome é Lucas Nery, estamos começando mais um vídeo pra vocês Já deixa o seu joinha, nos ajuda aí a bater 2 mil inscritos, eu sei que você tá me vendo aí pela TV E fica um pouco difícil ali você deixar o like, se inscrever no nosso canal, mas vai lá no seu telemóvel Clica aí, deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal pra gente tá compartilhando mais vídeos aí importantes pra você No vídeo de hoje vamos falar sobre a abertura de conta em banco Eu infelizmente tive uma experiência negativa esses dias e hoje eu tô voltando agora do banco E acabei de encerrar a minha conta no banco, então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e porque eu encerrei minha conta Bem gente, quando eu cheguei aqui em Portugal eu não tive dificuldade nenhuma pra abrir a conta Eu até compartilhei com vocês aí, não foi impedido nenhum contrato de trabalho, nem residência nem nada Eu só abri mesmo com o meu passaporte e o NIF e a minha morada né, que era a testada de morada que eu tinha Então o que foi impedido foi isso, abri minha conta, tudo bem, tudo certinho Quando eu fui abrir, a gerente ela disse assim, Lucas olha, pra ajudar no seu relacionamento, com essas palavras Pra ajudar no relacionamento do banco com você, pra você ter um crédito no futuro Eu aconselho a você fazer um seguro, faça um seguro aí baratinho e depois você pode até cancelar depois Mas pra o banco ter um relacionamento melhor com você, você faz esse seguro Isso aí é de parte da maioria dos bancos, até no Brasil também acontece isso Aí eu disse, tá certo, então escolha aí, veja um seguro mais barato que você tem aqui Ela disse, ó, eu tenho um seguro aqui que custa 14 euros Eu disse, tá bom, pra mim 14 euros, quando eu cheguei, assim, não era caro Porque assim, 14 euros na minha cabeça, né, quando eu cheguei como imigrante, 14 euros é 14 reais, né Aí eu disse, não, tá tudo bem, aí pronto Além desses 14 euros, eu pagava 7 euros e alguns cêntimos, que era a tarifa da conta Aí ela disse, quando você pegar seu contrato de trabalho e você tiver com ele em mãos Vem aqui que a gente atualiza o seu cadastro e essa taxa de 7 euros cai pra 3 euros e alguma coisa Eu disse, tá certo, tudo bem Peguei meu contrato e fui lá Ela foi, baixou minha tarifa Aí o seguro, era um seguro saúde Que eu podia precisar, eu tinha desconto de tratamento dentário Alguma emergência, se eu fosse pra alguma emergência eu tinha desconto O seguro de saúde daqui de Portugal é diferente do Brasil Isso aí vai ser uma questão pra outro vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês E vou contar qual que eu uso hoje aqui em Portugal Mas enfim, fiz o seguro e tá tudo certo Aí me ofereceram um outro seguro pra eu incluir a minha esposa e meu filho e pagar 33 euros E pra mim seria melhor, eu podia colocar 4 pessoas no grupo E ia sair mais em conta Eu até procurei no banco Que eu tinha conta, o BPI E eu fiz a simulação lá, ficava quase 50 euros pra 3 pessoas Então pra mim ficava muito caro Ia ficar caro pra mim Aí eu disse, não, eu consegui agora por 33 euros Então vou fazer esse 33 e cancelo do banco Aí eu economizo, né Tudo bem, eu fui lá Eu disse, ó, eu quero fazer o cancelamento do meu seguro Eu já tenho 7 meses, quase 7 meses Que eu abri minha conta nesse banco, o BPI Eu quero vir cancelar o meu seguro Aí ele Você fez faz quanto tempo o seguro? Abriu a conta há quanto tempo? Eu digo, faz uns 6 meses Ele fez, não pode cancelar o seguro Se você cancelar o seguro, você vai ter que cancelar a conta Eu digo, como é? Que história é essa? Não tem contrato nenhum Meu contrato da conta não tem isso não Falei, mas é a regra aqui do banco Aí eu disse, não, isso aí tá mal Alguma coisa tá errada aí Aí eu disse, não, não pode cancelar Ela disse, como é que não pode cancelar? Eu não sou obrigado Eu não sou obrigado a ter um seguro atrelado à minha conta Eu não sou obrigado Não tem quem me obrigue a isso Aí ele, pois é Se você quiser cancelar o seguro, você tem que cancelar a conta Aí eu digo, pois então, eu vou cancelar a conta Disse mesmo assim, com essas palavras Eu vou cancelar a conta, porque eu não sou obrigado Gente, aqui em Portugal Quando você chega aqui como imigrante Muitos se aproveitam Porque a gente tá precisando De abrir a conta pra trabalhar E eles fazem esse tipo de coisa Então fique bem atento Quando você for abrir uma conta aqui E pergunte se o seguro Você pode cancelar depois Porque 14 euros Todo mês na sua conta Por uma coisa que você Possa não usar É muita coisa Não é pouca coisa É muita coisa Se somar 14 Mais 7 Já vai dar 20 e poucos euros Então é dinheiro Entendeu? 20 euros por mês É 15 dias Que eu gasto de combustível no meu carro Então é dinheiro É isso Aí eu fiquei ali chateado Com o gerente E disse ele que ia cancelar Aí ele tá certo Eu disse, tem dinheiro na minha conta E eu vou cancelar Ele tá certo Então você tem que precisar retirar o dinheiro da conta Pra poder cancelar a conta Vejam a que ponto O gerente Ele prefere que você cancele a conta Mesmo se Eu tenho muita movimentação na minha conta Eu sempre compro no débito No crédito E tô sempre fazendo transferência Pagamento Ele prefere que você cancele a conta Mesmo você tendo dinheiro lá Do que cancelar o seguro Então Quem que vai sair perdendo nessa história? O banco Porque ele vai perder um cliente Eu vou ficar insatisfeito E eu vou fazer Uma reclamação Aqui em Portugal Tem um site Que se assemelha Ao Consumidor.gov Do Brasil É a Deco Protest Então eu vou abrir uma reclamação Na Deco Protest Contra o banco E Quando eu for No banco Encerrar de vez a minha conta Eu já retirei todo o dinheiro Quando eu for encerrar minha conta Eu vou pedir o livro de reclamação E vou fazer uma reclamação Porque aqui A gente tem que ter voz, gente A gente não tem que dar uma de besta, não E nem aceitar tudo O que eles querem, não A gente tem que pisar Bater o pé Dizer assim Eu não vou aceitar isso E pronto Porque se a gente se cala Por a gente ser imigrante A gente acaba Perdendo o nosso direito Então a gente tem direito Não é só deveres A gente tem direito, sim E a gente tem direito Como qualquer um ou outro Entendeu? Não é porque a gente é do Brasil Ou você é da Angola E aonde for Você não tem direito Não Você é igual a qualquer um aqui Entendeu? Indiferente da sua nacionalidade Então tem que bater o pé Aí Eu disse que ia cancelar a conta E pronto Saí do banco Acabei de sair do banco agora E Eu já fui em outro banco E eu vou até indicar pra vocês Então acabei de abrir minha conta Num novo banco Fui lá E a gerentinha Atendeu super bem Me ofereceu café Água Perguntou se eu tava precisando De alguma coisa Me recebeu super bem Falou sobre os benefícios da conta Sobre as tarifas Perguntei logo de cara Se tinha algum seguro Se era obrigatório Ela disse que não Não era obrigatório nada E pasme Quando eu entreguei Minha documentação Contrato de trabalho Que eu já levei Que eu já tinha Contrato de trabalho Levei o contrato de trabalho Ela disse Olha Você já vai ter direito A um cartão de crédito Você já vai sair aqui Com o cartão de crédito Já aprovado Aí eu disse Tá certo No banco BPI Eu já tinha um cartão de crédito Com limite de 500 euros Eu até compartilhei aqui com vocês E ela me deu Um limite de mil euros Inicial Pra o cartão de crédito E ela disse Lucas Se você movimentar a conta Movimentar o cartão de crédito Não precisa comprar Né Usar todo o limite Mas se você movimentar Esse seu limite aí Pode chegar até 25 mil euros Tá certo Mas pronto gente Isso Foi minha experiência Abri minha conta Fui super bem atendido No novo banco Recomendo o banco Não me cobraram Nenhum 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 seguro Ficou tudo certinho Eu já saí de lá Com o cartão de crédito Já E E pra mim Foi mil vezes melhor Às vezes a gente precisa Passar por alguma situação Pra poder Tocar pra frente Né Procurar novas oportunidades Então é isso Eu queria deixar essa dica Aqui pra vocês Pra vocês ficarem atentos Se você está aqui em Portugal Tem algum seguro no banco E abriu Com as condições Na abertura de conta Vá lá E tente cancelar Se você ver que não tem Como você cancelar o seguro Feche a conta E abra a conta em outro banco Não 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 caia nessa de Ah eu vou cancelar Porque É Eu já tenho Não sei quantos meses De relacionamento com esse banco E eu vou começar Cancelo gente E você não é obrigado A A pagar uma coisa Que você Não quer Que você está sendo obrigado Então é isso Já deixe seu joinha Se inscreva no nosso canal Curte Compartilha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau gente E aí E aí E aí E aí E aí